Tem uma série chamada The Circle of Evil, o círculo do mal, que são as pessoas que estavam juntas com Hitler quando Hitler assumiu o poder e fez aquelas maldades todas. Sem querer, e não estou chamando ninguém de nazista aqui, até porque sou supercuidador com cada uma das minhas palavras aqui, então deixando isso claro aqui, Bolsonaro tem um círculo do mal. Tem um círculo do mal. A história, quando os livros de história daqui a... Nem daqui a 50 anos, daqui a 20, 30 anos, contarem o que aconteceu com o Brasil nos anos de Bolsonaro, Guedes, Salles, Sérgio Camargo, Damares, Lira, vai ter ali um espaço para o Augusto Aras. Eu não tenho a menor dúvida que você vai, nos livros de história, estar presente nesse círculo do mal que fez com que o Brasil vivesse, enfim, algo absolutamente triste e impensável até, eu diria, há poucos anos atrás. E aí a gente pensa, se realmente o Augusto Aras for quem eu penso que ele é, isso que eu estou falando não faz a menor diferença. Isso não sensibiliza, nem jamais vai sensibilizar ele. Esse é o paradoxo, você fazer uma crítica onde você tenta sensibilizar alguém que age dessa maneira exatamente por não ser passível desse tipo de mudança, desse tipo de afeto. Então, eu só queria falar o seguinte, talvez o curto prazo não faça justiça, mas a história vai colocá-lo com certeza no círculo de pessoas que permitiu que Bolsonaro fizesse o que fez com o Brasil ao longo desses anos. Então, eu vou falar o seguinte, Obrigado.